Oi, esse é o canal Jota Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermários, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre saúde, vamos para a terra do computador. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. TÍTULO I Das disposições gerais. Artigo 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Primeiro, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Segundo, o dever do Estado. Segundo, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Artigo 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, os níveis de saúde. Artigo 3º A saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. TÍTULO II Do Sistema Único de Saúde. Disposição preliminar. Artigo 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde SUS. Primeiro, estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Segundo, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde SUS, em caráter complementar. CAPÍTULO I Dos Objetivos e Atribuições Artigo 5º Dos Objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, e, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Segunda, a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no 1º do artigo 2º desta lei. Terceira, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Artigo 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS. I A execução de ações A, de Vigilância Sanitária B, de Vigilância Epidemiológica C, de Saúde do Trabalhador, e D, de Assistência Terapêutica Integral, inclusive Farmacêutica Segunda, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico Terceira, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde Quarta, a vigilância nutricional e orientação alimentar V, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho Sexta, a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção Sétima, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde Oitava, a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano Nona, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos X, o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico XI, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados Primeiro, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo I, o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, I II, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Segundo, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. III, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, I, assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. II, participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. III, participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração. Armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador. IV, avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. V, informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. VI, participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. VII, revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a colaboração das entidades sindicais, e VIII, a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. I, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. II, integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. III, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. IV, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. V, direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. VI, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. VII, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. VIII, participação da comunidade. IX, descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. A, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. B, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. X, integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. XI, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. XII, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, e XIII, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO, DA DIREÇÃO E DA GESTÃO Artigo VIII, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Artigo IX, a direção do Sistema Único de Saúde SUS é única, de acordo com o inciso I do Artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. I, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. II, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e III, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Artigo X, os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Primeiro, aplicar-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Segundo, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 11º, vetado. Artigo 12º, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 13º, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades. I, alimentação e nutrição. II, saneamento e meio ambiente. III, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. IV, recursos humanos. V, ciência e tecnologia, e VI, saúde do trabalhador. Artigo 14. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Parágrafo único, cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. CAPÍTULO IV DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES SEÇÃO I DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS Artigo 15º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições. I, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. II, administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. III, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. IV, organização e coordenação do Sistema de Informação em Saúde. V, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. VI, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. VII, participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. VIII, elaboração e atualização periódica do plano de saúde. IX, participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. X, elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde SUS, de conformidade com o plano de saúde. XI, elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. XII, realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. XIII, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhes assegurada a justa indenização. XIV, implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. XV, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e o meio ambiente. XVI, elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. XVII, promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional, e outras entidades representativas da sociedade civil, para a definição e controle dos padrões éticos para a pesquisa, ações e serviços de saúde. XVIII, promover a articulação da política e dos planos de saúde. XIX, realizar pesquisas e estudos na área de saúde. XXI, definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder da política sanitária. XXI, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Seção II Da competência Artigo 16 A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS compete I, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. II, participar na formulação e na implementação das políticas A, de controle das agressões ao meio ambiente. B, de saneamento básico, e C, relativas às condições e aos ambientes de trabalho. III, definir e coordenar os sistemas. A, de redes integradas de assistência de alta complexidade. B, de rede de laboratórios de saúde pública. C, de vigilância epidemiológica, e D, de vigilância sanitária. IV, participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravos sobre o meio ambiente, ou deles decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. V, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. VI, coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. VII, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. VIII, estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. IX, promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. X, formular, avaliar. Elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. XI, identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. XII, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. XIII, prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. XIV, elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde. XV, promover a descentralização, para as unidades federadas e para os municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. XVI, normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. XVII, acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. XVIII, elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal. XIX, estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS, em todo o território nacional, em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal. Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da Direção Estadual do Sistema Único de Saúde SUS ou que representam risco de disseminação nacional. Art. 17. A Direção Estadual do Sistema Único de Saúde SUS compete I, promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde. II, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde SUS. III, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. IV, coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços. VI, participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. VI, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. VII, participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. VIII, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. IX, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. X, coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. XI, estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. XII, formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. XIII, colaborar com a União na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras. XIV, acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da Unidade Federada. Art. 18. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde SUS, compete I, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. II, participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde SUS, em articulação com sua direção estadual. III, participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. IV, executar serviços. A, de Vigilância Epidemiológica. B, de Vigilância Sanitária. C, de Alimentação e Nutrição. D, de Saneamento Básico, e I, de Saúde do Trabalhador. V, dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. VI, colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las. VII, formar consórcios administrativos intermunicipais. VIII, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. IX, colaborar com a União e com os Estados na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras. X, observado o disposto no artigo 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. XI, controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. XII, normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Artigo XIX Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. TÍTULO III Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde CAPÍTULO I Do Funcionamento Artigo XX Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas e de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo XXI A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo XXI Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde SUS quanto às condições para seu funcionamento. Artigo XXI É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Artigo XXI Primeiro, em qualquer caso, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde SUS, submetendo-se a seu controle às atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. Artigo XXI Segundo, excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. CAPÍTULO II DA PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR Artigo XXIV Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, às normas de direito público. Artigo XXV Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo XXV Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecida pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Primeiro na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, aludida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados. Segundo os serviços contratados, submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Terceiro, vetado. Quarto aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde SUS. TÍTULO IV DOS RECURSOS HUMANOS Artigo 27 A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos. I, organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Segunda, vetado. Terceira, vetado. Quarta, valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28 Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Primeiro, os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde SUS. Segundo o disposto no parágrafo anterior, aplicasse também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 29 Vetado Artigo 30 Artigo 31 O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em propostas elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos de previdência social e da assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32 São considerados de outras fontes os recursos provenientes de I Vetado II Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde III Ajuda, contribuições, doações e donativos IV Alienações patrimoniais e rendimentos de capital V Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, e VI Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais Primeiro Ao Sistema Único de Saúde SUS caberá metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada a recuperação de viciados. Segundo As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas. Terceiro As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde SUS, pelas universidades e pelo Orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita próprias das instituições executoras. Sexto Vetado Capítulo II Da gestão financeira Artigo 33 Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Primeiro Primeiro na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Segundo Vetado Terceiro Vetado Quarto O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de auditoria a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios, constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34 As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde FNS, Observado o critério do Parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 35 Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, distrito federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. E, perfil demográfico da região. Segunda, perfil epidemiológico da população a ser coberta. Terceira, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Quarta, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. V, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Sexta, previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Sétima, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Um graus metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. Segundo, nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, vetado. Sexto, o disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Capítulo 3º Do Planejamento e do Orçamento Artigo 36 O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Primeiro, os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde SUS e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Segundo, é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. Artigo 37 O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38 Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa das disposições finais e transitórias. Artigo 39 Vetado 1 graus, vetado 2 graus, vetado 3 graus, vetado 4 graus, vetado 5º 5º A seção de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os acessórios, equipamentos e outros bens imóveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS, ou eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante simples termo de recebimento. 7º Vetado 8º O acesso aos serviços de informática e base de dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 40 Vetado Artigo 41 As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Artigo 42 Vetado Artigo 43 A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 44 E seus parágrafos, vetados. Artigo 45 Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde SUS, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, dos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Artigo 45 1º integrar-se ao Sistema Único de Saúde SUS, conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. Art. 46. O Sistema Único de Saúde SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e as empresas nacionais. Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde SUS organizará, no prazo de dois, dois, anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Art. 48. Vetado. Art. 49. Vetado. Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde SUS. Art. 51. Vetado. Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, Código Penal, Art. 315, a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS em finalidades diversas das previstas nesta lei. Art. 53. Vetado. Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 55. São revogadas a Lei nº 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975, e de mais disposições em contrário. Brasília, 19 de setembro de 1990. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagens com o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos surpreens sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books, e cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também matéria de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho. E aí E aí E aí Obrigado.